Boa noite, prazer em falar com todos. Com certeza, sabíamos que esse era um objetivo do clube que nós tínhamos traçado junto à nossa diretoria, o clube, da importância de avançar pela saúde financeira. Sabíamos disso, uma competição muito importante, nacional, onde tem toda uma dificuldade, de uma logística muito difícil, de um gramado difícil de jogar, um campo apertado. Toda uma pressão que nós teríamos contra. E os atletas, mais uma vez, se portaram muito bem, se portaram com maturidade, se portaram com grandeza, com inteligência. E mais um objetivo junto aos atletas e à nossa diretoria, que foi traçado e nós cumprimos dentro do ano, que era essa passagem de fase para essa saúde financeira do nosso clube. Então, não tem como a gente não ficar feliz, ficar contente por esse objetivo alcançado. O professor, as baixas do Fábio, do Maicon, o Matheus não vou nem colocar no bolo porque ele já estava, mas esses dois atletas, foi um problema que vocês tiveram aqui em Tuntum ou já veio lá de Mossoró? Não, tivemos eles aqui na segunda, no treinamento da tarde, o Anjos treinando no final, sentiu em cobranças de bola parada. Era um jogo onde vocês, quem esteve aqui ou que acompanhou, viu que ia ser muito utilizado isso por conta do campo. Então, tivemos essa infelicidade e quando nós chegamos também, o Fábio Lima e o Maicon também. Então, assim, ficamos sem opção da frente praticamente. Então, assim, a responsabilidade era grande, os problemas foram enormes, mas graças a Deus conseguimos superá-los. Gramado um pouco pesado, né, professor? As alternativas que você encontrou, claro, que eram poucas, né, as que tinham a disposição para substituir o Fábio e o Maicon, mas esses dois atletas que entraram, né, o Mocelin e o próprio Rafael Silva, para fazer a dupla ali com o Felipe Garcia. Isso foi mais pensando também na jogada aérea, que hoje a BC foi muito eficiente, inclusive? Eu acho que juntou um pouco de tudo, né, juntou um pouco pensando nisso, mas também a situação da perda desses atletas, né, com característica de lado de campo. Então, foi as opções que nós tínhamos de peça também para montar, né, Paulinho novamente fez um outro bom jogo, Rafael Luz de novo fez um bom jogo com gol, Felipe Garcia ajudou demais ali, fez um grande jogo, Rafael Silva vence, né, se soltando cada vez mais, né, foi importantíssimo. Acredito hoje que a equipe no seu geral, no contexto geral, teve um desempenho, né, uma imposição, soube se portar e se colocamos, né, bem agressivos desde o início e conseguimos ter um controle muito bom do jogo durante os 90 minutos. A BC, isso já era esperado, professor? Não, não, era a situação do campo, mas eu acredito que isso que dá uma felicidade grande. Nós criamos, né, os atletas fizeram isso acontecer. Então, acho que foi com o trabalho que isso aconteceu, essa superioridade. E aí as coisas, né, a partir do segundo gol, tudo, aí as coisas, né, virou 2 a 0, um gol rápido também no início do segundo tempo. Então, aí foi deixando o jogo um pouco mais controlado. Os três atletas, né, que foram vetados para hoje pelo Departamento Médico, eles preocupam ainda para sábado? Preocupam, preocupam sim, não sabemos com o que vai ser. Tem uma viagem extremamente desgastante, né, vamos sair acho que 6, 7 da manhã, bate em Natal, 7 da noite, 8. Então, assim, confesso a vocês que eu não sei nem quem a gente vai ter a disponibilidade para colocar em campo, né, porque os caras estão extenuados, né. E eu queria aproveitar o ensejo também, Rodrigo, para agradecer aqui, além dos atletas, nossa diretoria, que era um objetivo muito importante, né, todo o nosso staff que aqui está, 14 dias que lá ficaram, mas quem viajou, né, 14 dias, 15 dias longe de casa, todos eles se portando com um profissionalismo muito grande, se cuidando, né, com problemas que a gente enfrentando de logística, para lá, para cá, mas se comportamos muito bem. Então, assim, agradecer os familiares, né, as esposas, principalmente, filhos desses atletas, porque o que que acontece? Tem muitos atletas novos, né, que as famílias estão em Natal sozinhas. Então, assim, não é fácil daí uma saída. O Rafael Luz, por exemplo, jogou o jogo contra o ferroviário, ele teve que ir em Natal porque estava para um filho nascer e não pôde ter, a mulher não pôde, né, fazer o parque, teve que voltar, voltou no dia seguinte. Jean Patrick também, com situações pessoais de um filho, de fazer exames que ele tinha que acompanhar, também a mesma coisa, foi e voltou, jogou, né, no sábado. Então, assim, pô, isso é um gesto nobre, porque sempre há cobrança, sempre há que só tem que ganhar, vencer, 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 mas existe um lado humano por trás disso. Existem seres humanos, eles não são máquinas. E esses 14, 15 dias, olha quantos problemas hoje da gente chegar, não ter três peças para jogar, não ter isso, essas dificuldades. Então, eu queria deixar aqui, realmente, o meu agradecimento também a eles e aos familiares e todos os nossos staff, familiares dos nossos staff também. E da memória, é importante se contratar mais algumas peças, até para dar um pouco mais de rodagem aos que estão desgastados? Nós sabíamos desde o princípio que, em tantas competições assim, ia ser um elenco, um elenco pequeno, né, numericamente está pequeno, mas também que há uma situação financeira por trás disso tudo. Então, nós queremos sim, se possível, eu, Gustavo, Luguinha, estamos trabalhando junto ao presidente, seu Fred, seu Paulo, para que a gente possa aí tentar reforçar, porque, assim, além de pensar na frente, é a necessidade clara. Hoje, ficamos sem três peças, então, não tem o que fazer, porque é humanamente impossível, é humanamente impossível. Você jogar cada dois, três dias com esses deslocamentos, parabenizar aqui também a nossa diretoria, porque nós pedimos a eles também que a melhor logística seria, né, fazermos esse esforço, ficar 14, 15 dias fora. Então, todo o esforço financeiro também foi feito para isso. E olha que bacana todo esse esforço financeiro. De quatro jogos fora, né, tivemos só uma derrota, que, para mim, teve, né, outros problemas nessa derrota. E dois empates importantíssimos pela Copa do Nordeste, a conquista da vaga da Copa do Brasil, e tendo três baixas, né. Então, assim, agradecer a nossa diretoria por isso, o esforço deles nessa parte também por isso, de compreender que futebol hoje não se faz só dentro de campo. Futebol não se ganha só. Se você não tiver essa estrutura, se você não melhorar essas condições, não acontece. E, graças a Deus, esses 15 dias, né, o nosso presidente aí, junto com os demais, né, seu Fred, seu Paulo, conseguiu nos estender isso. E eu acho que a recompensa e o retorno vieram. Pouco sobre o confronto com o Vasco, né, a oportunidade que a ABC vai ter de encarar de novo uma equipe gigante no cenário nacional. Você falou tudo, uma equipe gigante, né, mas agora eu confesso para você, eu não tenho nem cabeça para falar do Vasco, eu estou preocupado com o Atlético Alagoinha, que nós temos uma verdadeira decisão, né, eu não sei como que nós vamos colocar esses caras em campo sábado à noite, né, preciso muito, precisamos muito da nossa torcida, do apoio, porque, porra, para vir para cá foram 16 horas de viagem, gente, depois de um jogo. E agora vai ser mais ou menos a mesma coisa, 15 horas, 14, 15 horas de retorno. Então nós precisamos do apoio, do incentivo da nossa torcida para essa verdadeira decisão que temos sábado. E, posteriormente, a gente vai começar mais para frente, próximo, pensar nesse gigante que é o Vasco e que dispensa comentários. E agora vai ser mais.